Cumprimentar aqui os nobres vereadores, ao meu vice-presidente Francisco Vitor de Moraes, ao nosso secretário Guilherme, também cumprimentar aqui a todos os internautas, ao jornal Aguarecer, ao nosso diretor aqui da casa, Léo, também aqui o nosso jurídico, doutor Arcasio, todos os funcionários desta casa, eu muito boa noite a todos, dar aqui algumas vindas a todos os vereadores, a todos os funcionários, retomando aqui os nossos trabalhos. Gostaria aqui também, mais uma vez, externar meus sentimentos a toda a família do Sr. Walter. Walter é um exemplo de funcionário do nosso hospital, uma pessoa que sempre lutou pelo bem, sempre trabalhou, fez o bem por nossa cidade e hoje veio essa fatalidade, veio a óbito. Então, meus sentimentos aí, todos os familiares, também aqui o Sr. Honório, também é uma pessoa que sempre colaborou com o nosso município, teve seus comércios, teve seus empreendimentos aqui na nossa cidade, sempre também é uma pessoa do bem, sempre fez o bem pela nossa cidade e agora também veio a falecer, então também, mais uma vez, externar meus sentimentos aí a todos os familiares deles, como eu já pedi aqui ao nosso secretário, ao nosso jurídico também da secretaria, para que façam, então, uma moção de pesar aos familiares. Como muitos vereadores já falaram aqui hoje, inclusive sobre a urgência especial, muito bem colocado pelo vereador Francisco, nós estávamos em recesso. Ou convocaria uma extraordinária, ou fazia a urgência especial. Eu estava aqui na sexta-feira nessa casa e não chegou o vice, chegou o projeto. Então, o projeto não é hoje, o projeto chegou na sexta-feira, então, isso que gostaria de passar aos internautas, a todos, como é tramitado a urgência especial. Então, tem tempo de vereador vir e dar uma olhada no papel, se tiver alguma dúvida também, pode ter se esclarecido algumas coisas. Então, não é escondido, não é mostrado, é apresentado à casa, ele é protocolado o documento na casa, na sexta-feira, para que ele possa entrar na urgência especial. Porque na segunda-feira também não pode entrar na urgência especial. Então, tem que ser apresentado o documento na sexta-feira nessa casa. Então, os vereadores aqui têm a transparência, eu, como presidente, eu tenho toda a transparência do mundo, com todos os novos vereadores, no qual a documentação fica aí, para que todos possam ver e saber o que vai acontecer, inclusive saber o que vai votar na terça-feira também, porque é feita a pauta, inclusive, na segunda-feira a pauta fica pronta. Então, nós temos aí, quando é um negócio muito polêmico, nós temos sexta, sábado, domingo, segunda e até a própria terça-feira também, para se debater algumas coisas. Mas um projeto desse que vem trazer benefícios à nossa cidade, eu acho que não tem muito o que se falar, e não tem que argumentar a urgência de maneira alguma. É votar e pronto. Ninguém está descendo o gado abaixo, mas a necessidade do município é um presente que nós estamos ganhando. Na realidade, que é um repasso do governo federal. Então, está vindo o dinheiro, nós temos aqui, mas é que aprovar, e logicamente, não vamos deixar de fiscalizarmos em seguida. Aí tudo bem, isso é dever do vereador fiscalizar esse recurso. Então, aí tudo bem. Mas agora aprovar aqui, o dinheiro que está vindo, nós temos que aprovar, e isso é uma realidade das coisas. Então, o que deve só nos ficar a urgência especial, que há tempos também, essa casa não se passa por uma urgência especial, né, novos vereadores. Então, agora, bem recentemente, que tem essa urgência especial. Então, como nós estamos vendo o recesso, eu acho justo que venha a urgência especial para que nós possamos votar. Como foi dito aqui também, gostaria de agradecer ao deputado estadual, André de Prado, pela sua intervenção, pelo trabalho, na conquista da população, né, conquista do nosso prefeito, nós vereadores, não podemos esquecer que tem um trabalho de vereadores também, como já disse, lá no NOC, tem a participação de nós vereadores, junto ao deputado, junto aos pedidos que nós fizemos. A população se mobilizou, parabenizei, eu parabenizo também a população por essa mobilização que fizeram, um movimento pacífico, no qual também ajudou, e ajudei muito, né, inclusive da maneira que foi feito. Mas dizer que, como foi apresentado, lá no documento, do senhor prefeito, que tem indicação de vereadores, que é desde 2018, que nós vemos batalhando, batalhando, batalhando. Por mais que o movimento desse certo, que nós não tivéssemos nenhum documento protocolado, nenhum documento feito, tem que deixar bem explicado à população que se o movimento desse certo, suponhamos que o governo do Estado venha a apoiar o movimento e dar o direito que seria a ponte, isso levaria mais quase um ano daqui pra frente. desse partido do movimento pra frente. Porque tem licitações, tem todo o trâmite de contratação de empresa, tem tudo isso. E já já visto que todo mundo, as pessoas que têm acompanhado todo o processo da fonte do Junquiazinho, têm visto que teve empresa que já foi contratada, já foi licitada, ganhou a licitação, abandonou a obra, depois tiveram que chamar a segunda colocada. Então isso não foi agora, não foi em uma semana, dez dias, um mês, não. Isso são coisas de anos que vem trabalhando. E isso são, aqui tem ruas no nosso município que o vereador brigou, batalhou, buscou recursos e pode acontecer que ela vem daqui dois anos, três anos. Então, gente, é um trabalho, tem que ser plantado, tem que ser apresentado. Aí nós vamos colher isso lá na frente. Colocar aqui também sobre o trabalho das estradas, né, muitas elogios, muitas críticas, como disse o nosso prefeito. Passou a máquina, obrigado, prefeito, Deus que abençoe pelo serviço da máquina, deu uma chuvinha, aí vem as pauladas e vem as pedradas. Mas não existe uma cirurgia sem sangrar, sem cortes. Nós temos que ver a cicatrização. Aí sim. Agora, aqueles que nos criticam, como nós estamos vendo aí várias críticas, eu quero, inclusive, defender aqui o vereador Francisco, inclusive o vereador Vanderlei também que é na região deles, uma pessoa que vem falar do serviço mal feito, criticar o serviço, por que que ele não vá e já faça o seu papel de ministro e vá até a Ibiúna e fala com o prefeito que eles conseguem pelo menos a viajinha de pedra para ajudar na estrada do prefeito que põe a máquina que é a Ibiúna. Eu não quero desmerecer a população que merece o serviço, sim. Merece ser atendido. Mas vamos fazer a parceria, vamos brigar pela parceria, o prefeito põe a máquina que ele entrasse com a pedra. Mas tenho certeza que o prefeito também vai olhar e vai levar a pedra lá porque ele está olhando pelo nosso município e ele quer o bem dos nossos munícipes também porque precisa ser feito. Só que é o seguinte, gente, quando falarem, quando eu vi algumas postagens, ah, passou a máquina hoje e não viu o tempo que choveu, levaram quase 10 dias da máquina, do trabalho feito e depois veio a chuva. E realmente, essa garoinha, ela judia, judia bastante. Mas, aonde nós temos visto do serviço, quem for lá hoje, vai ver que a estrada está bem transitável, porque a estrada está boa. Porque tem que ser feito o serviço. Então, foi feito, agora veio a chuvinha, prejudicou um pouco, prejudicou também um tiro também. A razão é que fica, é difícil para a gente, né? De você passar a máquina e chove, fica aquele melado, aquele negócio que você não consegue transitar mesmo, fica difícil. Como foi feito a estrada do Justo também, a estrada do Morada do Sol, nós tivemos o mesmo problema, mas está sendo reparado. O nosso prefeito, ele tem olhado, ele tem olhado com bons olhos para essa situação das estradas. Então, fico aqui com o meu agradecimento, inclusive, onde ele tem atendido os nossos pedidos, através do meu pedido, acho que tem mais vereadores que ele tem pedido, e está sendo atendido pelas estradas. Então, mas hoje, falar mal é isso, é o momento político. O vereador Francisco também disse aqui, as pessoas que querem o nosso lugar, mas é isso, essas pessoas têm que criticar mesmo, mas não criticam os vereadores, vem e faça melhor, mostra que é diferente, que vão fazer melhor. Tem que ser melhor do que nós. Ah, e tudo bem, a população vai estar olhando, que realmente, ela não vem com promessinha, não pode vir com promessa. Eles têm que ser, apresentar uma proposta melhor do que a nossa, para entrar no nosso lugar para ser vereador. Não adianta vir com conversinha fiada não, porque a população também está bem atenta, que não quer conversa fiada. E está vendo, quando diz que o vereador que não apresenta, não é visto, o vereador é visto sim, que nós temos apresentado um bom trabalho. As coisas que vêm acontecer no nosso município, tem dentro de vereador, eu não canso de falar isso não, todo momento, eu pego e falo isso, dessa casa, que cada vereador aqui tem a sua participação, cada vereador aqui tem o seu trabalho, e está sendo mostrado. Então a população, não meia falar de, vai eliminar todos os vereadores, não, porque aqui tem vereador que trabalha, aqui os vereadores são honestos e querem o bem na nossa cidade. Tem feito um bom trabalho sim, está certo? Então nós temos apresentado um bom trabalho. Agora não vamos deixar de se levar pelo momento político, que agora vem as eleições, ficou tudo muda, até então estava tudo bem. Agora começa a vir mesmo as pedradas, as pancadas, vir um mau trabalho, um mau serviço. Como eu já disse, tem que mostrar que vai ser melhor do que nós. É isso que tem que ser mostrado. Quando as pessoas vão falar muito mal aí, eu acho que está complicada as coisas, porque não tem mostrado uma boa coisa. quando falam de denúncia também, antigamente tinha denúncia mesmo, tinha várias CPIs, várias coisas, porque tinha motivo, tinha corrupção. Quantas corrupções não tinha? Desvio de dinheiro, desvio de verba, pintura de escola mal feita, as negociatas, empresas fantasma. Tinha isso. Está certo? Aí sim tinha que ter as denúncias, agora não. Agora nós estamos aqui trabalhando, nós estamos fazendo um bom trabalho. Quando se fala do ex-vereador Júlio, Júlio, por exemplo, não foi perseguido por esta casa, não foi perseguido pelo prefeito. Ele cometeu um crime e está sendo, ele está sendo reclamado por esse crime. Não foi o ex-vereador presidente Jinho que tirou o ex-vereador Júlio daqui da mesa dele, do local dele. No qual é o meu amigo? Mas as circunstâncias fez com que ele, quem tirou foi a justiça, tanto é que ele tentou entrar novamente pela justiça e a justiça o acatou. Então não é o presidente da casa. Ele tem que ver com quem que ele tirou do lugar. É com essas pessoas que ele tem que estar vendo. Quem de fato tirou ele daqui desta casa. Não foi nós vereadores, não foi o prefeito que fez ele levantar as caixas, mas não temos esse poder não. Está certo? Então, temos que ver essas coisas também. Mas, como disse o vereador Francisco mais uma vez, as eleições para o povo que decide. É o povo que vai ver o que é melhor para a sua cidade. O que nós temos que fazer, gente, é continuar o trabalho que nós estamos fazendo. Como disse, até falei para o senhor prefeito, o nosso serviço vai trabalhando, continua trabalhando. Temos que trabalhar, gente, nós estamos eleitos, nós estamos no cargo, nós estamos vereadores. Como o prefeito está prefeito. E o que tem que fazer é continuar trabalhando, a obrigação é você trabalhar. Os outros que estão querendo entrar tem que criticar. Está certo? Não consegue mostrar o que é melhor que a gente, tem que criticar nós mesmo. Mas nós temos que continuar o trabalho, continuar buscando emenda, mostrando aquilo que nós temos que fazer. Através de emendas parlamentares que tem certos cidadãos aí que falam que o juizinho não precisa de emendas parlamentares. Gente, pelo amor de Deus, olha o quanto sem curso. Eu mesmo, eu já trouxe quase 4 milhões de recursos para o nosso município de emenda parlamentar. o município não quer isso? Vamos devolver o fundo? Ah, não queremos nada disso. É isso? Quantos vereadores, quantos de vocês trouxeram emenda, apresentaram, trouxeram deputados em Juquitiva, trouxeram dinheiro e trabalharam para os seus deputados e hoje está sendo reconhecido? Então temos que mostrar. É o que nós estamos fazendo e mostrando isso. É com o trabalho. Como diz que o trabalho tudo bem, nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando. E o nosso prefeito também está trabalhando. E eu já disse a ele, continuamos trabalhando, vamos trabalhar. a população que tem que ver isso depois, se for merecedor ou não. É só relembrar quantas obras, quantas obras nós estamos fazendo com o recurso próprio, coisas que não existiam no município de Juquitiva. Será que a gente vai ficar no esquecimento disso? Nós vamos começar a relembrar as pessoas como era Juquitiva e como está ficando e como vai ficar Juquitiva. Isso graças ao nosso empenho e ao nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. E muito bem colocado aqui também sobre a questão da pandemia. Cuidem-se, né? Juquitiva, hoje, as pessoas hoje, a gente vê que estão fazendo pouco caso. Não é o descaso do prefeito, não é o descaso dos funcionários da saúde, não é isso. A população também não está tão consciente assim. Tem que se conscientizar ainda mais e se cuidar cada dia mais. Muito obrigado a todos.